Eu descobri algumas coisas aqui no Brookhaven, umas coisas bem diferentes mesmo, como por exemplo, tem como virar o Siren Head aqui. Até o momento eu não sabia disso daí, e se alguém me falasse sobre isso daí, eu ia falar, não, claro que isso daí não tem jeito, né? Até uma pessoa me mostrar que realmente teve jeito de fazer isso daí. E eu vou estar falando pra vocês como é que isso daí acontece. É um pouquinho difícil, vocês vão entender o porquê, mas beleza, deixa só eu ver aqui, vou colocar minha casa em um local bem diferente que eu quase... É, vou colocar aqui. Galera, eu não sei porquê, eu sempre coloco a minha casa no mesmo local, mas alguém é desse jeito também. Eu sempre coloco minha casa ali. Tive uma ideia, eu vou colocar ali agora. Não, eu vou... Eu não sei. Eu não sei o que eu faço. Eu vou deixar minha casa... Aqui. É, vai ser aqui dessa vez. Pronto, dessa vez eu vou deixar minha casa num local diferente. Quase não parece um local diferente, porque eu sempre deixo ali, né? Mas tudo bem, tudo bem. E galera, em 5 segundinhos vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Tudo bem, deixa eu explicar pra vocês aqui como é que é isso daí pra conseguir virar o Siren Head, como é que eu aprendi isso daí. Primeiro, eu quero agradecer ao Júnior que me ensinou isso daí, né? Que eu consegui aqui virar o Siren Head porque eu não sabia, galera. É um pouquinho difícil, por quê? Porque é só em alguns mapas do Brookhaven. Às vezes, você tem que entrar no mapa, pra não encontrar, tem que sair do mapa e procurar de novo. E nesse mapa aqui eu encontrei o que precisa encontrar. E podem ver que realmente eu estou no Brookhaven, tá bom? Por exemplo, tem os carros, tem o carro aqui que eu comprei, esse carro. Tem aqui as Game Pass que eu já comprei também, olha. Deixa eu ver, a única Game Pass que eu não tenho é essa daqui, tá vendo? E vai aparecer pra mim comprar. As outras Game Pass podem ver, ó, que eu já tenho e não consigo comprar, tá bom? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Que realmente eu estou aqui no Brookhaven. Calma, ah, beleza. Olha, eu vou mostrar os locais que realmente, que realmente não, que geralmente pode aparecer isso daí. Que é o Siren Head. Calma aí, vocês já vão entender, galera. Eu vou mostrar primeiro o local que eu encontrei e depois eu vou mostrar os possíveis locais que vocês podem conseguir encontrar isso daí. Pra virar o Siren Head, tá bom? Beleza, deixa eu mostrar onde está aqui o que eu consegui encontrar. Demorei um pouquinho, galera. Eu acho que eu tive que procurar. Por exemplo, eu entrei no meu mapa, não encontrei. Saí do mapa, aí eu entrei de novo, porque atualiza o mapa, né? E muda tudo. Aí eu entrei de novo, saí e entrei de novo no mapa, até aparecer isso daqui, olha. Deixa eu ver se daqui eu consigo ver. Quase não dá pra perceber, galera. Eu só percebi porque eu sabia disso daí. Se eu não soubesse, eu nem ia ver, ó. Tá vendo? Bem ali tem alguma coisa. O que que é? Nada mais, nada menos do que o Siren Head. Quando eu chegar perto e encostar ali, eu já viro o Siren Head. Mas não vou fazer isso agora, tá vendo? É um Siren Head bem pequeno. Tá vendo? É isso daqui que temos que encontrar. Tem alguns lugares que você pode encontrar ele. É sempre perto desses negócios que tem aqui, tá vendo? Eu não sei o nome disso daqui, galera. Mas tudo bem. E tem alguns outros locais também. Aqui perto das árvores pode aparecer também. Tem a chance de aparecer. Alguns outros locais que pode aparecer também. É aqui, olha. Nossa, não era pra isso ter acontecido. O que que aconteceu aqui? Calma. Deixa eu pegar um outro carro. Ali, olha. Pode ser que apareça ali perto. Em cima dessa montanha tem a chance de aparecer. O jeito mais fácil pra você conseguir encontrar, que foi o jeito que eu fiz, foi com o helicóptero. Que eu consigo voar a cidade, né? Pra encontrar, olha. Pode aparecer aqui perto. Tá vendo? Aqui, olha. Em algum local por aqui. Pode aparecer também ali do outro lado. Aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Calma aí que eu já vou virar o Siren Head. E vocês vão ver como é que funciona isso daí. Aqui, olha. Isso daí eu acho que é novo. Tipo, parece que chegou na última atualização que teve aí, olha. Aqui em cima tem a chance de aparecer. Não vai aparecer nesses locais pra mim agora, porque já apareceu ali. Ou seja, tem que procurar. O único lugar que você não vai conseguir ver com o helicóptero que pode aparecer é aqui nessa montanha ali, ó. Tá vendo? Tem um local aqui, ó. Pode ser que apareça ali também. É o único local que não dá pra ver com o helicóptero. Porque, ó. Deixa eu pegar o helicóptero ali. E vocês vai ver. É. Ah, beleza. Tá tudo bem. Vou pegar o helicóptero. E vocês vai ver que eu vou conseguir ver a cidade toda. Deixa eu ver aqui, ó. Helicóptero. Vou sair voando. Eu nem lembro mais onde é que eu encontrei. Mas com o helicóptero vai facilitar tudo. Aí você coloca aqui, ó. A velocidade pra subir o helicóptero também, ó. Só um pouquinho. Pronto. Aí você consegue ver toda a cidade, ó. E de longe. Não de longe, né. Às vezes não vai conseguir ver. É porque ele tá num local bem bom ali, ó. Que eu consigo ver de longe. Mas, por exemplo. Se ele tivesse ali em cima. Ele ia ter que chegar mais perto pra eu conseguir. Tá vendo, ó. Na verdade, não dá pra ver, galera. Tem que chegar bem perto, ó. Eu só consegui ver porque eu já sabia que estava ali. Se eu não soubesse, eu ia ficar procurando. Ó, parece que tem alguma coisa ali. Será que é um outro Siren Head ali? Calma. Ali, ó. Tá vendo? Tem alguma coisa bem ali, ó. O que que é isso? Ah, beleza. Tá vendo, galera? Ó, é bem mais fácil de encontrar isso daqui. Agora, se ele tivesse escondido ali, ia ser mais difícil, né. E depois que você encontrar isso daqui, o que que você tem que fazer? É só você chegar perto ali e ficar apertando a letra E. Aperta a letra E e segura por um tempo. Era pra aparecer, eu acho, ali pra apertar a letra E, mas não tá aparecendo quando chega perto. Mas se você apertar a letra E e segurar, você vira o Siren Head. Eu não sei se isso chegou por agora ou se já tem faz tempo. Se alguém souber, comenta aí, tá bom? Porque eu acho que isso daí chegou por agora aqui, galera. Não sei o porquê, mas eu tô achando que chegou por agora. Porque antes, eu nunca vi aquilo dali. Eu só comecei a descobrir isso daí por agora. Na verdade, foi ontem que eu descobri isso daí, tá bom, galera? E, é. Era isso daí que eu queria falar pra vocês de como virar o Siren Head aqui, tá bom? Agora, deixa eu virar o Siren Head ali, ó. Deixa eu chegar mais perto ali. Vamos ver, ó. Calma, agora vai demorar pra chegar ali. Não é possível. Deixa eu ir mais rápido aqui, ó. Tem vezes que demora pra virar o Siren Head. Tem vezes que é rápido. É só você ir ali, se você encontrar, e apertar o E e segurar. Aí, se demorar muito, para de apertar o E, depois aperta de novo e segura por mais um tempo a letra E. Beleza, galera, ó. Demorou uns 10 segundos aqui, ó. Na verdade, eu fiquei uns 10 segundos apertando a letra E, sei lá. E apareceu, ó. Olha como é que eu fiquei. O Siren Head. É, todo diferente. Ele é todo diferente mesmo. Podem ver que eu continuo no mesmo Brookhaven, tá vendo? É o mesmo Brookhaven. Vou até pegar o carro. Vou ir pra minha casa. Ó, ó o Siren Head. Isso é bem diferente, galera. Eu não sabia disso. Eu descobri por agora. Eu tô achando que isso daqui chegou. Nada mais, nada menos do que na nova atualização. De verdade mesmo. Se alguém souber, comentem aí, tá bom? Calma. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ir pra casa. Vamos ver. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui pra ver se é diferente ou se é do mesmo jeito. Calma aí. Deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui. Galera, eu tava pensando aqui. Sabe o que seria diferente? Se tivesse alguma pessoa aqui. Mas eu estou sozinho no mapa. É. Eu tô no mapa sozinho. Meu mapa, sabe? Que eu compro, tipo... Você vai e escolhe o seu mapa com Robux. Então. Mas calma. Vamos ver aqui na casa. Olha isso. Eu tô mostrando isso daqui pra vocês verem que realmente... Eu estou no Brookhaven, ó. Tá vendo? Tem a casa. Olha isso. Olha o Siren Head aqui. A gente consegue ver melhor. Não. Calma. É. Ele é muito gigante. Ou mais ou menos. Não sei. É. Desse jeito aqui. Isso daqui, galera. Realmente. Eu acho que chegou por agora. Porque antes não era desse jeito. Eu não sei se eles colocaram pra testar alguma coisa. Ou se eles colocaram e nem sabem que... É. Não. Se eles colocaram, eles sabem que tem isso daqui, né? Mas eu não sei. Eu quero que vocês comentem sobre isso daí. Eu acho que talvez pode ter alguma outra coisa. Por exemplo. É. Que chegou, né? Que a gente não sabe. Por exemplo. Tem o Siren Head. Pode ser que tem também algum outro. Entendeu? Eu não sei, galera. Se vocês souberem de mais alguma coisa. Comentem aí, tá bom? Porque... É. Eu quero saber aí se vocês sabem alguma coisa aí também. Tá bom? Mas é desse jeito aí que vira o Siren Head aqui no Brookhaven. Calma. O que que é isso? Ah, beleza. Ah. Ah, tudo bem. Eu acho que era isso daqui que tava aparecendo, né? Ahn. É. Eu acho que é isso daqui mesmo. Mas beleza, galera. Então é isso daí que eu consegui descobrir, ó. Como virar o Siren Head aqui no Brookhaven. Aqui no Roblox. Aqui no Roblox.